A OWASP Top 10 é uma das maiores iniciativas em segurança, especialmente para aplicações web. É uma lista das dez maiores vulnerabilidades que se encontram em aplicações web. É uma das referências principais quando queremos desenvolver uma aplicação que seja segura. Então, é uma das referências para entender se estamos considerando os requisitos de segurança de forma adequada. Então, a OWASP, que é uma organização de segurança de aplicações web, ela mantém essa lista de dez vulnerabilidades desde pelo menos 2010, mas talvez antes, e a atualiza com base na evolução das aplicações e na evolução da tecnologia. Hoje em dia, essa é a lista, acho que foi essa de 2017, a última que tem, que vocês podem encontrar nesse link aqui. E, então, primeiro, injeção, autenticação com problemas, disposição de dados sensíveis, XML external entities, que a gente vai ver o que quer dizer, controle e acesso com problemas, configuração de segurança incorreta, cross-site scripting, deserialização insegura, utilização de componentes com vulnerabilidade desconhecida, monitoramento e logging inadequados. Então, esses são os dez maiores problemas que, tipicamente, causam acidentes ou incidentes em aplicações web. Como eu falei, essa lista evolui, então eu lembro que o cross-site scripting, alguns anos atrás, estavam mais entre as primeiras posições, agora isso virou um problema conhecido, os browsers já alertam disso e não permitem isso, então isso já é um problema que já caiu com importância, mas ainda é um dos problemas principais. Então, vamos ver um pouco quais são essas vulnerabilidades para entender justamente esses problemas comuns e lembrando que são para aplicações web. Então, a segurança é uma coisa bem específica do domínio tecnológico e da aplicação que está sendo considerada. A vulnerabilidade, no primeiro lugar, é a vulnerabilidade de injection ou injeção, que é considerada, está sendo considerada como a maior causa de incidentes, de segurança. Injeção é basicamente o caso em que dados não confiáveis são enviados por algum interpretador como parte de um comando. Então, o atacante adiciona alguns dados por alguma consulta. Então, esses dados são usados para enganar o interpretador, para enviar comandos alterados para o interpretador e, então, executar comandos não intencionais ou acessar dados que não eram para ter acessado. O exemplo mais comum disso é o SQL Injection, que vocês devem provavelmente conhecer já, em que, basicamente, os dados de um formulário são enviados, são colocados de uma forma a poder criar ou alterar uma consulta SQL. Aqui temos um exemplo, imaginando de ter uma consulta, uma query SQL que é montada da forma SELECT Asterisco FROM ACCOUNTS WHERE CUSTOMERID, CASTID igual e algum parametro que é recebido do usuário, então, de algum formulário, de algum campo de um formulário, com o intuito, a ideia de selecionar as contas de algum cliente, onde o cliente tem um tal identificador. O que o atacante pode fazer é de colocar, por exemplo, de não colocar nenhuma ID, ou de colocar 1 igual a 1, que seria, basicamente, daria TRUE. Então, basicamente, faria com que essa consulta retornasse todos os usuários, então, é uma forma de obter dados de outros usuários de forma indevida. Mas, no geral, a ideia é que, se você permitir qualquer coisa aqui nesse campo ID, você permitir qualquer stringa, o usuário, o atacante que conhece um pouco de SQL, ele pode tentar alterar a consulta, colocando aqui partes de comandos SQL. Esse desenho, essa charge de XKCD, que é um site de desenhos, enfim, engraçados, sobre ciência, sobre computação, acho que ele dá uma ideia também disso, então, dizendo, ah, mas ligando para a mãe, depois vocês podem colocar pausa aqui para ler melhor, dizendo, ah, mas você realmente chamou o seu filho, Robert, aspa, parêntese, ponto e vírgula, drop table students, ponto e vírgula, que, basicamente, é uma forma de fazer a SQL Injection, que vai destruir a tabela alunos, né, tabela students. Então, né, SQL Injection, pela facilidade de ser feito e pelos danos que pode causar, é, no primeiro lugar. Formas, né, de se proteger disso é, claramente, fazer alguma filtragem desses parâmetros, né, ou admitir apenas números, por exemplo, né, nesses campos. A segunda vulnerabilidade é relacionada com a autenticação, né, então, autenticação com problemas ou implementada de forma errada. Aqui a ideia é que, tipicamente ou frequentemente, funções que fazem autenticação, controle de sessão, são implementadas de forma errada, né, ou têm problemas, têm defeitos, e isso permite atacantes, né, comprometer senhas, pegar tokens de sessão, ou explorar outras falhas de implementação, né, então, módulos de autenticação deveriam ser testados por defeitos, de forma mais atenta, né, mais em profundidade. Alguns exemplos frequentes, né, simples de problemas de autenticação é, por exemplo, ter, né, o número de sessão, de identificativo de sessão dentro do url, né, dentro do endereço do web, né, então, alguém que souber o número de sessão pode, né, trocar de usuário, basicamente, né, usar a sessão de outro usuário, né, ou ainda pior, se o número de sessão for progressivo, né, ele pode simplesmente aumentar de um ou diminuir de um para impersonar outro usuário, né, aqui, tipicamente, precisa fazer alguma verificação, né, do número de sessão, enfim. Outro exemplo, né, quando o timeout da sessão não é atribuído, não é verificado, então, alguém simplesmente, né, pode reutilizar uma sessão de algum usuário que usou um computador público e depois foi embora, né, então, ele pode simplesmente, sei lá, olhar no histórico, né, e reinstaurar aquela sessão, né, então, isso também é frequente fonte de problemas. Terceiro, né, exposição de dados sensíveis, então, problema com aplicações que não protegem dados sensíveis, dados financeiros, dados de saúde de pacientes, no geral, Personal Identifiable Information, PII, né, claro que isso agora tem uma lei, né, de proteção de dados, tanto europeia quanto brasileira, né, então, vai ter impactos legais também nas empresas, então, isso vai ser cada vez mais importante, né, e, é claro, né, que seus invasores pegarem dados de pessoas podem conduzir fraudes, golpes, né, com cartão de crédito, roubo de identidade e outras coisas, né, então, dados sensíveis precisam ser protegidos, né, precisa ter criptografia na transmissão, no armazenamento, e, de novo, isso é uma coisa, né, que precisa ser testada. Alguns exemplos, né, uma aplicação cifra, né, usa a criptografia nos números de cartão de créditos usando, né, a criptografia de banco de dados, né, então, esses dados, quando são recuperados do banco de dados, são automaticamente decifrados, né, então, isso expõe, né, os dados a serem usados, né, então, deveria ter, deveria ser usado algum outro tipo de criptografia, às vezes, né, ou deveria, os dados serem descartados depois do utilizo, né, então, enfim, outro cenário, né, pode ser que o site não utilize TLS, né, então, HTTPS em todas as funcionalidades com autenticação, né, então, pode ser que uma coisa, né, comum em algum site que eles pedem usuário e senha, mas sem criptografia, então, basicamente, a senha, né, é passada em claro, né, então, alguém pode monitorar o tráfego da lei, derrubar informações da da sessão ou a password do usuário, né, a senha do usuário, e isso são coisas, né, que acontecem bastante, né, então, é mais frequente do que parece, tem um site que é revivingowned, né, revivingpugned.com, que vai, que tem uma lista de ataques, né, com vazamento de informações que foram feitos nos principais serviços, aplicações, você pode ir lá, colocar o seu e-mail e ver se e quando os seus dados foram vazados de alguma forma, né, tipicamente, e-mail e password em algum momento foi vazado em algum desses serviços, não só esses, né, então, vocês podem ver lá mais detalhes. Ponto 4, XML External Entities, então, isso é um, pode ser considerado uma forma de injection, né, mas talvez pela frequência foi considerado, né, um ponto separado, né, então, um ponto específico a ser verificado, né, em alguns tipos de processadores XML, pode ser colocado conteúdo malicioso, né, então, alguns processadores XML permitem incluir dados externos, né, entidades externas, permitem carregar entidades de outros lugares, né, de outros arquivos XML, e isso pode ser usado para fazer basicamente injeção. Então, por exemplo, né, pode ser usado para extrair dados do servidor, né, colocando que uma entidade, né, vem, tem que ser carregada do file XML ETC Password, né, que tem, tipicamente tem as passwords dos usuários em sistemas Linux, né, então, você pode, né, o atacante pode dizer, bom, então, carrega o resto do arquivo XML, desse arquivo de password, né, então, que claramente você não quer que isso seja feito, né, tipicamente esse não deveria ser executado, ou você pode ser usado para fazer uma tentativa de denial of service, né, mandando o processador a ler um arquivo potencialmente infinito, que é o arquivo do device random, né, que é uma sequência infinita de números aleatórios, né, então, uma instrução tipo essa vai fazer esgotar a memória do servidor, né, pelo menos essa é a ideia, né. Controle de acesso com problemas, então, de novo, como autenticação, também, pode ter problemas na implementação do controle de acesso, né, pode ter acesso a funcionalidade de dados de forma inesperada, acesso a contas de outros usuários, subir níveis, né, de acesso, né, então, visualizar arquivos que você não teria que ter acesso, modificar dados de outro usuário, alterar direitos de acesso, né, então, problemas no acesso a dados e funcionalidades. Como exemplo, dois exemplos simples, né, no primeiro cenário, a gente pode considerar um sistema que utiliza dados que não são verificados em chamadas SQL, né, que é, de alguma forma, parecido ao injection, mas, nesse caso, a ideia é que o atacante pode simplesmente trocar o valor, né, então, ele, por exemplo, uma query para obter os dados de uma conta, né, ele pega o número da conta de alguma informação, né, do endereço, por exemplo, né, então, do requerimento, né, da request web, né, então, do get, basicamente, né, então, como parâmetro do get, e mostra, né, aquele, os dados daquela conta, né, simplesmente, o atacante, o invasor, ele pode modificar o parâmetro a cct, né, account no browser, colocando o número desejado, basicamente, ele pode acessar os dados de qualquer usuário, né, então, isso, né, é uma coisa que, né, pode acontecer se não é tomado o cuidado necessário na implementação, né, então, aqui, em vez do identificador do próprio usuário, coloca o identificador de algum outro, outra conta, né, para visualizar os dados daquela conta, né, no outro cenário, né, simplesmente, pode ser que, né, alguns endereços, por exemplo, que tenham funcionalidades de administração, funcionalidades que o usuário não deveria ter acesso, simplesmente, ele pode acessar, acessando o endereço dessas funcionalidades, né, que é uma, né, uma das formas de segurança por, escondendo, né, que, que, tipicamente, não funciona, né, então, de novo, né, controle de acesso também tem que ser verificado, né, que é diferente de autenticação, né, autenticação, problema na autenticação, você tem, você autentica, né, como usuário X, pessoas que não são o usuário X, o controle de acesso, você fornece acesso a funcionalidades dos dados para um, para um tal usuário Y, né, que ele não teria acesso a esses dados, né, ponto 6, né, configuração de segurança incorreta, né, então, que é quando a configuração de segurança do sistema está errada, né, então, a configuração deve ser implementada e mantida, né, por exemplo, configurações, isso acontece muito quando a configuração padrão de alguma coisa é inadequada, por exemplo, né, em que o servidor de aplicação exibe alguns dados de implementação ao usuário, né, ou a a configuração de debug não é removida, então, terminar, né, por exemplo, terminal no servidor de aplicação não é removido, né, em produção, ou as mensagens de debug não são removidas, né, ou a senha de algum, do servidor não é alterada, né, da senha padrão admin, admin, por exemplo, né, ou listagem de diretórios não é desabilitada, né, assim permitindo que o atacante descubra arquivos, diretórios e arquivos, né, então, permitindo, por exemplo, baixar o código fonte ou alguns binários ou encontrar versões do software, né, então, encontrar vulnerabilidades desconhecidas, enfim, as configurações básicas, né, deveriam oferecer a máxima segurança. Ponto 7, cross-site scripting, né, que é uma aplicação também da injeção, né, é quando uma aplicação permite incluir dados não confiáveis ou código executável que vem de outro lugar, né, sem nenhum tipo de validação, isso basicamente permite que os atacantes, os invasores, possam executar qualquer tipo de script nos browsers, né, então, trocando seções de usuário, enfim, fazendo qualquer tipo de coisa, basicamente, porque permitem de executar código qualquer, né. o exemplo aqui é parecido com outros de injeção que a gente tem visto ou do XML external entities, né, a ideia é de novo que você permite, né, o sistema permite algum dado não verificado na construção do, de alguma parte do software, né, de alguma parte, de alguma consulta ou de alguma coisa, então, aqui, nesse caso, alguma aplicação web que usa dados não confiáveis na construção de uma página HTML, né, então, em que a página é construída, né, com base, assim, contendo, né, um campo de input, né, do nome credit card, com, né, um valor pego de algum parâmetro CC, né, de algum parâmetro da request CC, o que o invasor pode fazer, né, é modificar esse parâmetro no browser, né, no browser ou da vítima, né, no browser da vítima para incluir, né, para incluir algum redirecionamento ou alguma execução de um script, né, no site do invasor, né, então, ele pode, de alguma forma, alterar esse campo para, para incluir na página a execução de um script em um site externo, né, por isso, cross-site scripting, porque basicamente ele inclui a execução de um script na página dele, né, e assim ele pode, por exemplo, enviar o token de sessão para ele mesmo, para o site dele, do atacante e assim fazer uma impersonação, né, e impersonar a vítima, ou outras coisas, né, então basicamente ele conseguir executar um script terceiro, né, dentro de uma página. Número oito, deserialização insegura, né, que basicamente a vulnerabilidade acontece quando uma aplicação deserializa objetos fornecidos pelo usuário, né, pelo atacante, pelo usuário, né, então, né, serialização é usada para várias coisas, para comunicação entre processos, para protocolos de comunicação em cookies, né, em cache, e na persistência, então, nos bancos de dados, parâmetros de formulários HTML, tokens de autenticação, então, em qualquer lugar em que um objeto é serializado em dados, né, e seu usuário tem acesso àqueles dados não criptografados, né, ele basicamente ele pode alterar os dados de qualquer forma. tipo de ataque nem sempre é trivial de ser aplicado, né, porque é específico para uma determinada aplicação, então, ataques off the shelf, né, vamos dizer assim, ataques tem que ser bem específicos daquela aplicação, mas o potencial de impacto de novo é muito grande, né, qualquer lugar em que dados são serializados, né, tem que tomar cuidado porque o usuário pode alterar aqueles dados, né, então, o exemplo aqui é, de novo, em que um fórum, né, PHP usa serialização de objetos para salvar dados em um cookie, né, em algum tipo de cookie no browser, né, o cookie que contém o ID do usuário, o papel é um hash da senha, mais informações sobre o usuário, né, por exemplo, o tipo de usuário, né, tipicamente o atacante pode alterar o objeto serializado para se atribuir privilégios de administrador ou para trocar o usuário ou outras coisas, né, então, em qualquer lugar em que dados internos da aplicação são serializados, tem que tomar cuidado porque o atacante ou o usuário pode ter acesso. Número nove, utilização de componentes com vulnerabilidades conhecidas, né, isso é claro, né, mas é muito comum, né, especialmente quando componentes ficam desatualizados, muitas vezes ficam sem ser atualizados e aí ficam lá com vulnerabilidades, né, então, tipicamente componentes, bibliotecas ou frameworks que executam com algum nível de autorização e tem alguma vulnerabilidade, né, se o invasor consegue entender o tipo de componente e a versão e saber que ele tem, que essa versão tem alguma vulnerabilidade, simplesmente ele pode executar essa vulnerabilidade, né, e invadir o sistema, né, então, né, tem vários exemplos, provavelmente qualquer framework, em qualquer versão, tem alguma vulnerabilidade, né, aqui o problema é ter certeza de rodar as últimas versões ou de poder atualizar as versões, né, então, execução de código de modo nos truths dois, né, que enviando um ataque ao content type header faz com que o conteúdo seja interpretado como uma expressão que permita a execução de qualquer código no servidor, né, agora eu não lembro exatamente, né, esse tipo de ataque, mas, enfim, qualquer, qualquer falha, qualquer componente, qualquer framework em algum momento da vida dele vai ter tido alguma vulnerabilidade, então, não atualizar esses componentes ou utilizar componentes que se sabe tem vulnerabilidade, vai, assim, vai ter com certeza algum ataque em algum momento, porque tem, programas, né, que tenta encontrar computadores ou aplicações web com vulnerabilidades, então, se eles têm vulnerabilidades conhecidas, em algum momento vão ser atacados com certeza. Número 10, né, monitoramento e logging insuficientes, aqui, né, a ideia é que quando você tem algum incidente de segurança maior, né, como vazamento de grande quantidade de dados ou destruição de dados ou, enfim, alguma coisa maior, tipicamente, essas têm sido possíveis por causa de falta de monitoramento adequado, né, então, se você precisa, sei lá, vazar terabytes de dados, você precisa tempo, né, então, você precisa de executar algumas ações sem ser detectados, então, com adequados níveis, né, de monitoramento de registro de ações, muitos dos ataques importantes podem ser contrastados, né, até porque a maioria dos ataques começam com algumas sondagens das vulnerabilidades, né, e, então, né, podem ser descobertos logo, né, problemas comuns são que eventos como logins e logins sem sucesso não são registrados, ou que os registros não são controlados para detectar atividades suspeitas, então, são registrados, mas ninguém olha os registros, né, registros são guardados apenas no servidor local, então, são facilmente comprometidos por um atacante e outras coisas, né, então, a ideia aqui é que o monitoramento é uma parte importante, né, de estabelecer segurança, isso, né, basta pensar que em 2016, né, identificar uma intrusão demorava em média de 191 dias, né, aqui, né, vai ter as referências disso no site do OWASP, né, em 2020, não sei se isso, né, é diminuído ou até aumentado, né, então, é claro, se você demora mais de seis meses, porque isso é mais de metade de ano, né, para encontrar, para identificar uma intrusão em seis meses, qualquer atacante pode fazer qualquer coisa, né, que ele queira num sistema, isso é em média, né, então, tem sistemas em que você, né, tem casos em que você tem demorado muito mais, né, bom, então, a ideia, né, do OWASP Top Ten é que tem coisas muito comum que acontecem em vários sistemas, então, essas listas servem como requisitos de segurança feitos por, por, né, pessoas mais experientes, o OWASP tem uma lista de Top Ten também para Internet of Things, né, eu não vou entrar nessas listas, nessa lista também, mas se vocês têm interesse, tem um link aqui, né, e, para ressaltar também que cada tipo de aplicação, cada domínio tecnológico, cada, enfim, sistema tem as próprias, tipo de sistema, tem as próprias vulnerabilidades que devem ser consideradas. E aí que devem ser em... que devem ser